Eu sou, portanto, amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar, paciente, não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor, que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada, lembro os meus braços ser amada, e aí é só mais dois Quando você volta incensada, eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo tua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos, te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor, um amor Quai, seu app de vídeos curtos